Vamos agora mostrar para vocês aqui o quadro de distribuição de energia, onde utiliza cinco disjuntores. Já sabemos que os disjuntores são chaves termomagnéticas, que servem tanto para ligar e desligar, proteção contra curto, excesso de corrente, excesso de calor, ele desliga, uma corrente nominal alta também ele poderá, por algum período de tempo, pode desligar. Vamos verificar aqui a corrente geral que esses disjuntores estão selecionando e que nesse momento estão ligados dois ar-condicionados. Então vamos saber a corrente geral desses dois ar-condicionados aqui no consumo. Temos aqui dois fios, temos um vermelho, esse aqui mais grosso aqui, o vermelho e o azul. O vermelho deverá ser a fase viva, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o alicate amperímetro. Esse alicate amperímetro é muito bom porque ele tem uma indicação de corrente máxima de 20 amperes. A maioria é 200, esse é de 20 amperes. Ou seja, ele consegue medir uma corrente mais baixa, indicando aqui no seu visor. Então colocando aqui no fio vermelho, vejam que ele está indicando em torno de 13.5 amperes, 13.7. Se dá para ver aí, nesse momento aí, 13, 14. Nessa faixa devido à posição também. Olha aqui ó, 14 nesse momento. Vamos ver também no Newton. Mesma coisa, certo? 14, 13.7, 14. O que significa isso? Que a corrente que vem pela fase também retorna pelo Newton, a entrada e a saída do circuito. Agora, se você deseja saber aqui a corrente geral, você também poderá saber a corrente cada um individualmente.